A adesão está pequena, poucas pessoas agendando, o fato de agendar não é para atrapalhar a vida de ninguém, é para facilitar. Muita gente agenda e não vai fazer a vacina, e isso vai fazer com que no final da campanha a gente tenha aquele acúmulo de pessoas querendo ser vacinado e nós não vamos ter condição de vacinar tudo de uma vez. Então não deixem para o final, até dia 12 de maio são as crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então vão levar as crianças para vacinar, vamos vacinar gestantes, aspoéperas, profissionais de saúde, vamos tomar a vacina do H1N1, que é até um estimulante de imunidade, ele pode ajudar a nossa imunidade a se defender também do coronavírus, não especificamente, mas de uma forma de estímulo do sistema imunológico, acordar o nosso sistema imunológico é importante. Obrigado. Obrigado.